O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira, depois de ser libertado pela Justiça do Paraguai. Ronaldinho desembarcou de um voo particular no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, vindo de Assunção, na companhia de seu irmão Roberto de Assis. Os dois passaram os últimos cinco meses e meio detidos no país vizinho, acusados de usar passaportes paraguaios com conteúdo falso. Dos 171 dias presos, 140 foram cumpridos em um hotel de quatro estrelas, na capital Assunção. O ex-número um do mundo e o irmão mais velho foram libertados na segunda-feira após pagar uma multa de 200 mil dólares por danos sociais causados. Esse valor equivale a 1 milhão e 100 mil reais.